É uma noite enevoada aqui na corrida da meia-noite de Thomasville, mas não saiam daqui amigos, porque vamos ver o máximo que o clima permitir desse evento. Um montão de armas está espalhado pela pista, o que só pode significar uma coisa, está na hora de uma corrida mortal. Você é de novo? Beleza, chamaram alguém para fazer o meu trabalho. Coitada da largada. Boa tentativa. Só continuar tentando melhorar. Caramba! Diz que o povo gosta! Não, perdedor! Não! Gosta que eu exibido! Sou igual a um porrão de bandida! É assim que eu gosto. Pensei-nos! Pensei-nos! Tenta me pegar agora! Eita, você vai ser um baita desafio! Ai, vai o disparo rápido! Vitor, olha! Aí! Aí, cara, podia treinar mais um pouco, né? Não tenho do que reclamar! Não tem trava demais! Tava precisando disso! Eu adoro te disparo rápido! Alguém quer isso? Alvo de arma é melhor tomar cuidado, cara! Gente, como é que é a vista aí de trás? Ah, não! Parece que tem alguma coisa vindo! Tá valendo! Essa foi sorte! É isso aí! Olha só você! Eu podia fazer isso o dia inteiro! É isso aí! Aquela mina magnética está ativa! Mas é a mais que vencei! Malzinho como eu pratiquei! Aí, ó! Não é mal quando eu vencer, não, tá? Eu sou um profissional! É assim que eu gosto! Vamos lá, não! Oh! Adiptei para o botão de velocidade! Ah! Oh! A última volta! Uma porta caí dentro! Olhem só pra isso! Sobrem duas rodas! É melhor que isso. Isso aqui é aceleração. Não, foguete. Estou precisando disso. Tenho algo. Beleza, escorregando e deslizando. O disparo rápido foi disparado. Eu sei que posso ter cuidado com isso. Estava ficando muito interessante. Estava ficando tão difícil. Tchau, tchau.